Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia todos os dias. O Olhar Digital Plus desta semana traz algumas das nossas melhores reportagens sobre o universo da tecnologia veiculadas em 2018. A versão digital da Carteira Nacional de Habilitação já é realidade no Brasil inteiro. Mas você sabe como ela funciona? Vamos mostrar para você como e quando usar a CNH digital no lugar do documento de papel. Você também vai poder rever a nossa reportagem especial sobre o submundo da internet. Um retorno às profundezas da Deep Web, 10 anos depois. Tem também um guia com tudo o que você precisa saber para escolher o roteador ideal. E a coluna da Lu. Você vai aprender como recuperar contatos apagados do celular. Tudo isso você confere no nosso site amanhã, somente no Olhar Digital Plus. Não perca!